Olá pessoal, retomando nosso ao vivo, tivemos uma falha da nossa internet, mas estamos retomando aqui com a live. Peço o apoio de vocês que estiverem assistindo, se a transmissão estiver com algum contato de interferência, que vocês me avisem. Se a transmissão estiver com falhas, vocês me avisem no momento que vocês estiverem assistindo. Bom, nós estamos aqui no Grêmio, no espaço, no clube General Moura, não, General Moura, perdão. Gente, nós estamos aí, tu viu como é que é o ao vivo? Nós estamos aqui no Geraldo Santana, que é um espaço que estão realizando um almoço em reserva, que é um almoço que é realizado aqui por todo o pessoal aqui da reserva. E nós estamos aqui como convidados especiais, o General Moura, daqui a pouco vai estar chegando, e o nosso Tenente Coronel Luciano Zucco, que é o nosso candidato a deputado estadual. Nós estamos transmitindo ao vivo para mostrar esse grandioso evento. E eu estou aqui, passeando aqui para mostrar um pouquinho desse grandioso evento para todos vocês que acompanham, para mostrar a chegada do nosso general Moura, para mostrar o apoio aqui de toda essa população ao nosso Jair Messias Bolsonaro, que em primeiro turno nós vamos chegar à vitória. E eu encontro aqui nada mais que nada menos que a mãe desse grande homem, desse grande líder, que a gente hoje tem orgulho de estar hasteando a bandeira e lutando por ele, para que ele nos represente, que é o nosso Luciano Zucco, número 17 mil. E nós vamos ter uma palavrinha para saber um pouco dessa grande mãe, que é a responsável por trazer a ordem e o progresso com o nosso líder. Porque é ela que cuidou, ela que transmitiu a educação e os valores e os princípios para que ele possa ser o nosso representante. Eu estou, como eu havia falado, estou emocionada de ver a proporção que essa campanha está tomando. E é merecida. Eu posso afirmar para vocês, claro, todas as mães afirmam, mas o Luciano, ele realmente está pensando num bem maior para o nosso Estado. Ele pensa em ajudar, pensa em prosperar esse nosso Estado. De norte a sul do nosso Estado, eu tenho certeza que ele irá atender a todas as reivindicações que serão feitas. Ele é um menino muito humilde, muito simples, muito educado, que com certeza as pessoas daqui não cansam de elogiá-lo para mim. E é uma satisfação ter podido estar aqui nesse momento. Eu te agradeço as palavras que você falou, mas realmente me emociona. É muita emoção para uma mãe, porque a nossa, eu sou mãe, e o orgulho para a gente é quando a gente vê os nossos filhos serem pessoas que propagam e são representação da nossa origem, dos nossos valores. E quando a gente consegue transmitir isso para os nossos filhos e ver eles perpetuarem isso, é onde a gente consegue ter a tranquilidade que a nossa missão aqui na Terra está cumprida. Então, meus parabéns, mãe. Muito obrigada. Meus parabéns. Nós vamos vencer essa. Nós vamos vencer essa. Se Deus quiser. E Ele quer. Ele quer. Ele quer. Porque Ele quer exatamente a família novamente reconstruída no nosso país. Muito obrigada, mamã. Muito obrigada. Eu vou agora... Eu estou à disposição para qualquer assunto. Obrigada. Agora nós vamos visitar as mesas, mostrar um pouco desse evento grandioso que está acontecendo para que vocês conheçam e vejam de perto o que é a mobilização aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui em Porto Alegre, no Geraldo Santana, mostrando aqui para vocês esse grandioso evento para que vocês vejam o quanto é importante a gente se reunir e a gente mostrar a força do nosso Brasil. Bom, olha, já vi uma mesa lá. Eu vou mostrar para vocês a chegada do nosso Gerenal Mourão e depois vou fazer mais visitas aqui nas mesas para mostrar o apoio do nosso Jair Messias Bolsonaro. Estamos aqui indo, vocês vão acompanhar ao vivo, de perto a chegada do nosso General Mourão e o nosso candidato a deputado estadual, o nosso Tenente Coronel Zucco. Quero mostrar para vocês aqui no espaço as pessoas mobilizadas, mostrando o apoio ao nosso Jair Messias Bolsonaro e aguardando a palavra do nosso General Mourão, que hoje encerra a sua estada aqui no Rio Grande do Sul, mostrando a força do Rio Grande e mostrando que o Rio Grande está querendo mudança. Bom, nós vamos agora buscar para que vocês possam... Nós acabamos de entrevistar a mãe do nosso Tenente Coronel Zucco. Nós estamos aqui com as pessoas aguardando a chegada. Agora nós vamos... Coronel D'Anguí. Coronel D'Anguí. Qual a sua perspectiva ou a sua perspectiva no nosso primeiro turno? Para quê? No nosso primeiro turno. Bom, eu estou acreditando, por várias razões eu estou acreditando que nós vamos bater o martelo no primeiro turno. Acredito nisso. Pela movimentação que está ocorrendo em torno do nome do Jair Bolsonaro, não só no Rio Grande do Sul, nós vamos ganhar por muito aqui, mas no Brasil todo. Há uma profusão de estatísticas que falam de forma diferente, mas eu estou me baseando em estatísticas de institutos fora do Brasil, que não estão contaminados pela pressão política interna nossa e refletem realmente a realidade. fazem as pesquisas em bases muito mais isentas ou equitativas na qualificação ou na quantidade do que os nossos próprios institutos aqui dentro. Eu não estou brigando com instituto nenhum, mas eu reconheço que o pessoal de fora faz uma palavra muito mais consistente. E por isso eu acredito na vitória no primeiro turno. Isso aí, muito obrigado. Eu quero falar sobre o Zucco. Isso. O Zucco. O Zucco representa uma nova realidade na política brasileira. Eu sou militar, o Zucco é produto do meu trabalho dentro do Exército sem nenhuma pretensão. É produto de um trabalho que nós desenvolvemos, uma cabeça, um pensamento. E ele hoje indo para a política, eu tive na origem do trabalho dele na política. E fico muito satisfeito de ver essa projeção que ele está tendo. Seguramente vai ser eleito. E eu fiz várias solicitações ao coronel Zucco quando ele entrou nessa corrida. No sentido dele levar para dentro da política os valores que nós temos dentro do Exército. Os valores de honra, de dignidade pessoal, de respeito ao compromisso, de respeito a essa pátria, a esse chão nosso. Eu quero que esse menino, menino, coronel, incorpore isso. E vou estar acompanhando ele no desempenho da função dele como um cargo eleitivo. Extremamente importante. Eu desejo toda a sorte do mundo, mas eu disse uma coisa para ele no começo. Não esqueça as suas origens. Minha continência é o coronel Zucco. Muito obrigada. Olha, nós temos aqui uma referência aqui. E nós gostaríamos muito que as pessoas se mobilizassem e tivessem essa coragem que o senhor tem de construir, de estar liderando esse grande líder para nos representar. É assim, é pela nossa pátria. Não é uma coisa pessoal, não é uma coisa de grupo dos militares, não. É pela nossa bandeira, é pelo nosso chão, é pelo nosso povo. Nós queremos fazer um Brasil como o Brasil é. É esse o Brasil que nós queremos. E é dessa forma que a gente vai construir esse nosso lindo, maravilhoso país. No mínimo, no mínimo, um elogio para você. Nós temos as mulheres mais bonitas do mundo aqui. A gente tem que saber valorizar isso. Olha, quanto carinho, quanto elegância. Muito obrigada, viu, coronel? Bom, gente, então vocês estão percebendo o quanto aqui nós temos pessoas com uma posição e com um... Menina. Preparo. Onde é que está passando? Bolsonaro. Bolsonaro sempre. É isso aí. Está passando no Facebook, ao vivo do Zucco. Está no Facebook, ao vivo. Isso. Podem assistir e venham colocar a sua posição. Já tirei mais de 20 fotos que me acham parecidas com o general Mourão. Ah, meu pai. É o Zucco. Ó, estamos aqui, ó. Chegada. A chegada. Estamos aqui. Estão chegando, estou chegando. Vocês vão acompanhar ao vivo a chegada desses grandes líderes que estão aqui para nos representar. Não sou eu, não sou eu. Olha o que é a manifestação desse grupo aqui fantástico, aguardando pessoas de família, pessoas de honra, que lutam pela nossa pátria, aguardando a chegada do nosso general. É com muito orgulho que estamos transmitindo ao vivo, para que todas as pessoas possam ver. É isso aí, primeiro turno. Primeiro turno. Primeiro turno. Primeiro turno. Primeiro turno. É isso. É isso. Que emoção. Que emoção. Bolsonaro, presidente. General Mourão, junto. É isso, para mostrar para vocês ao vivo que é a cidade de Porto Alegre se reunindo para mostrar pessoas decentes, dignas, que estão aqui preparadas para os nossos líderes. Bolsonaro, o candidato, foi soldado, capitão e deputado. Com ele na presidência, vamos arrumar essa relação. É isso, é isso, é isso. Muito orgulho nos recebendo. Moral, Moral Moral, Moral Moral, Moral Pra arrumar essa danção Moral, Moral Pra arrumar essa danção Moral, Moral Nosso convidado Vamos lá Chegou o Moral E está chegando a hora E está chegando a hora E está chegando a hora Vamos receber agora, então, o Guimarães São Paulo, o Tenente Coronel Zucco e o General Morão. Morão! 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 Tenente Coronel Zucco! Olha que emoção a chegada dos nossos grandes líderes, dos nossos grandes líderes. Esse é o momento que fica para a história. É primeiro turno, não tem volta. Senhoras e senhores, é com muito orgulho, muita satisfação que no almoço das quintas-feiras, no pessoal da reserva do Grêmio Geraldo Santana, recebemos dois companheiros da reserva, líderes brasileiros, que nos representam muito bem. Muito obrigado pela presença do General Morão, que sempre esteve conosco quando estava na ativa, fazendo almoço aqui no Geraldo Santana. e também ao Coronel Zucco, que sempre esteve aqui, almoçando conosco. Muito obrigado, General, por se vir prestigiar em seu almoço. E o nosso carinho, o nosso amor e o nosso apreço pelo senhor e pelo Coronel Zucco. Boa tarde a todos! Boa tarde! Boa tarde! Eu vou para o meu comandante e falar que os meus heróis não morreram de overdose! Na verdade, eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui hoje, patriotas desse exército do bem, que quer sim fazer a mudança de verdade no dia 7. Estamos aqui com uma equipe muito boa do PSL, que é o partido do capitão Jair Messias Bolsonaro! Chegando agora uma extensa agenda do nosso comandante General Morão, uma liderança, uma pessoa de um caráter ímpar, que vai sim ajudar a conduzir a nossa nação com princípios, com valores e tudo o que o brasileiro quer fazer. Devolver o Brasil aos brasileiros! Meus amigos, vamos chamar então a pessoa pelo qual os senhores e as senhoras estão aqui presentes para escutar. Eu quero agradecer, eu vejo aqui os rostos de tios e tias, eu que cresci dentro do Geraldo Santana, filho do sargento, estou muito feliz em ver cada um de vocês parceiros, patriotas, então eu peço uma grande salva de palmas para o nosso líder general Hamilton Morão! Senhoras e senhores, eu boa tarde, peço desculpas pelo atraso, mas tivemos problemas ali na ponte, e também pela minha voz, esse é o décimo segundo discurso ao longo dos últimos quatro dias. Foram 2.400 quilômetros rodados aqui pelo nosso interior do Rio Grande do Sul, tivemos em Santo Ângelo, Ijuí, Passo Fundo, Santiago, Alegrete, Uruguaiana, Rosário e Bagé. Foi gratificante, porque em todos esses lugares vimos o apoio do povo gaúcho à candidatura do Jair Bolsonaro. E em todo o tempo eu fiz questão de enfatizar duas coisas que são as propostas básicas do Bolsonaro. Primeiro, é a construção, ou melhor ainda, a retomada do Brasil de grandeza, aquele Brasil que ficou perdido em algum momento pela incompetência, pela má gestão e pela corrupção dos governos da esquerda, essa esquerda jurássica que não entendeu que agora é a nossa hora. O Bolsonaro, ele pensa naquele Brasil onde a verdade, a honestidade, a lealdade e a responsabilidade serão os grandes vetores. Além disso, ele é um estadista, e como estadista, ele não está olhando as próximas eleições, mas sim as próximas gerações. Nós viemos atravessando essa crise, a crise política, a crise econômica e essa crise de valores. A crise de valores é fruto dessa infiltração que foi feita pela esquerda ao longo de mais de 30 anos, em torno da formação dos nossos profissionais liberais, em torno da formação dentro das universidades. E hoje, nós vivemos essa ditadura do politicamente correto, essa hegemonia que impede o livre pensar. E onde qualquer opinião que seja diferente daquilo que vem sendo imposto para nós, é considerado fascismo, é considerado ditadura, etc. Mas são esses mesmos que defendem a ditadura venezuelana, como defenderam a ditadura cubana, defenderam a ditadura comunista na Rússia e defendem a ditadura chinesa. Então, dessa forma, nós temos que retomar a educação dos brasileiros. Nós temos que reconquistar os valores que eram transmitidos dentro das escolas. Temos que inverter essa equação de gasto, que hoje nós temos mais gasto no ensino superior, que no ensino fundamental e baixo. É importante isso aí. E também, essa crise de valores é fruto dessa corrupção desenfreada que tem nome e endereço. O nome é Lula e Dilma e o endereço é Partido dos Trabalhadores. Eu vou lembrar aqui alguns pequenos casos que talvez estejam esquecidos. Primeiro deles, lembram do avião do Lula? Avião que ele comprou por 30 milhões de dólares no exterior, quando poderia ter comprado um da Embraer por 6 milhões. Além disso, mandou fazer uma reforma custosa para depois viajar mais de 4 meses por ano, bebendo dentro daquele avião, fazendo a gente passar vergonha, porque ele se embarcava bêbado em todos os lugares. Aliás, vergonha nós continuamos tendo, porque é motivo de tristeza para um país ter um ex-presidente preso. Isso é tristeza para nós. Ninguém fica alegre com isso. Eu lembro que em 2009 fizeram uma reforma no Palácio do Planalto e sumiram com as câmaras de vigilância. A partir daí, ninguém mais sabia quem entrava e quem saía lá de dentro. Então, quando Chico Buarque compôs aquela música, falando de tenebrosas transações, acho que ele era vidente, já estava pensando no governo. Lembro que eles tentaram, pelo Programa Nacional de Direitos Humanos 3, fazer o chamado controle social da mídia, eufemismo para censura. Essa mesma mídia que hoje bate no Bolsonaro diariamente, que não respeitam pensar, estaria censurada pelo Lula. Era isso que eles queriam? Lembro do Mensalão. Compraram o Legislativo usando o nosso dinheiro. Essa era a forma de governar. Em vez de governarem com ideias, com programa, com convencimento político, não, vamos comprar o Legislativo. Então, desmoralizaram o poder Legislativo. E os dólares, recebidos do exterior, do Gaddafi, da Venezuela e daquelas ditaduras africanas. Agora há pouco, o filho lá do ditador da Guiné Equatorial, tentou entrar no Brasil com 60 milhões de reais na mala. Diz que era para tratamento de saúde. O Bolsonaro é que não era. Pode ter certeza disso aí. Consideram a Venezuela desmanchada, sua população fugindo daquele país, com as forças armadas infiltradas e corruptradas por um processo autoritário? Algo que não acontece aqui, porque as nossas forças armadas não vão permitir isso. chamam a Venezuela de democracia. Usaram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em vez de alavancar o progresso para financiar obra em Cuba, financiar obra nas ditaduras africanas e entregar dinheiro a baixo custo para aqueles empresários que eram amigos do rei. E os filhos do Lua, que não eram nada e enriqueceram da noite para o dia? Lá? De onde saiu o dinheiro? E a Petrobras? A Petrobras, no escândalo do Petrolão, hoje mesmo está publicado que a Petrobras fez um acordo nos Estados Unidos, vai pagar 3,4 bilhões de reais para que cessem as ações contra ela lá. Isso tudo é obra do OPD. E agora eles dizem que não é obra deles. Parece que foram marcianos que chegaram aqui na terra e fizeram isso. Hoje os aposentados da Petrobras têm que pagar 25% do seu salário para manter o fundo em funcionamento. E outros também, como o fundo dos Correios, a Prevido Banco do Brasil, todas com problemas pela incompetência e a má gestão dessa turma. E lembro ainda da Dilma mentindo descaradamente em 2014, dizendo que o país estava bem. E como é que está o país? O país passou por uma recessão de dois anos. Dois anos sem crescer. Caímos 8% no nosso produto interno bruto. Isso é um desastre para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e que todo ano tem que gerar emprego para uma massa que entra no mercado de trabalho. Por isso que nós temos quase 14 milhões de desempregados e outros 20 e tantos milhões com subemprego. Isso é obra dessa gente. E nós não podemos esquecer isso. Temos também um Estado pesado, um Estado caro, um Estado burocratizado. Eu venho falando da reforma do Estado e agora estou sendo criticado porque disse que nós temos que diminuir esse Estado. E aí imediatamente a imprensa ela vem para cima de mim. Porque não tem vergonha em mentir quando publicam alguma coisa. Não colocam corretamente tudo aquilo que está sendo falado. Então, minha gente, o que é que nós vamos buscar uma vez sendo eleitos? E eu falo uma coisa, nós temos que ganhar sem ser esse domingo no outro, no dia 7 de outubro, o Bolsonaro tem que ser eleito. Nós temos que comparecer nas urnas com as nossas camisas amarelas para mostrarmos a nossa força, a força do Brasil verdadeiro, a força do Brasil profundo. Nós não podemos ser pautados por Ipanema. Ipanema é bairro do Rio de Janeiro, nada mais do que isso. Nós somos muito maiores do que isso. O Brasil é enorme, o Brasil é imenso. Aqui está a grande parcela daquele Brasil que trabalha, aquele Brasil que acredita, aquele Brasil que é formado pelos verdadeiros brasileiros. Então nós vamos partir para quê? Para a disciplina fiscal, equilibrar receita e despesa. ninguém pode gastar mais do que ganha porque isso é um desastre. É a mesma coisa com um país. Temos que priorizar os gastos, sim. O governo não pode tudo. Me envergonha quando alguns candidatos prometem que só vai faltar fazer chover dinheiro do céu, não é? E não é assim que a coisa funciona. O governo terá que priorizar seus gastos. Teremos que fazer uma reforma tributária. Hoje a gente carrega o peso dos impostos nas costas. Pagamos 37% do produto interno bruto em impostos. Um país como o nosso deveria estar na casa de 22. Então teremos que diminuir esses impostos e todo mundo tem que pagar porque tem muita gente que não paga. Temos 190 bilhões de reais em desonerações. Temos que equilibrar isso. É o que eu chamo de ganhar mais com menos. Ou seja, o governo vai arrecadar mais e nós vamos pagar menos. Mas todo mundo vai pagar. E isso é fundamental. A liberalização financeira. O câmbio livre. E mais ainda, temos que fazer a abertura comercial de forma paulatina para nos integrarmos realmente com o mundo. Só temos 1,6% do comércio mundial e nós precisamos ser mais agressivos incentivando as exportações. Mas ainda, temos que privatizar sim tudo que puder ser privatizado assim será. Mas eu destaco Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Vamos olhar essas entidades. Petrobras e Banco do Brasil já são sociedades anônimas. O governo tem 51% e os acionistas minoritários 49%. Por isso que a Petrobras está pagando 3,4 bilhões lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro considera que distribuição e refino de petróleo podem e devem ser privatizados. Agora, o núcleo duro da empresa, que é a prospecção, que é a riqueza que está, seja no nosso subsolo, seja na plataforma atlântica, isso é nosso e vai ficar aqui no Brasil. As três empresas possuem funcionários de carreira capacitados que os façam subir pelo mérito e gerenciar suas próprias empresas. Não precisamos de nomeações políticas. Não precisamos colocar o Genel Vieira Lima de diretor de loteria da Caixa para lhe roubar lá dentro. Vamos colocar os funcionários do Banco do Brasil e da Caixa para gerenciarem suas empresas. O curso público, o ladrão, o público. A questão da propriedade intelectual, o direito da propriedade. Hoje se leva 10 anos após trabalhos austílios e custosos de pesquisa e desenvolvimento para registrar uma patente. Nós temos que diminuir isso para 3 anos, 4 anos no máximo. De forma que aumente o investimento em pesquisa e desenvolvimento. É a única forma que nós poderemos melhorar. Além disso, minha gente, temos que ter eficiência gerencial no governo, usarmos o funcionalismo. O funcionalismo é bom, o funcionalismo é mérito. Temos que olhar também com carinho a questão da estabilidade. Estabilidade, se todos merecem ter essa estabilidade. Isso tem que ser olhado. Temos também que saber nos comunicar melhor com a população. Usar as redes sociais. É digitalizar e virtualizar o governo. Hoje nós só temos 50 mil antenas de celulares do Brasil. Por isso que dá ali do outro lado do Rio Guaíba, a gente não consegue falar direito. A China tem um milhão de antenas. Nós temos que duplicar isso rapidamente. É lei atrasada. Não é culpa das operadoras de telefonia. A lei de 97, por essa lei, as operadoras só devem fornecer cobertura de celular em 80% da sede do município. Ou seja, a cidade de Porto Alegre, o município de Porto Alegre, só deveria ter cobertura celular em 80% dela. Porque é isso que está escrito na lei. Além disso, são obrigados a investir em telefonia fixa, em orelhão. Orelhão é coisa do passado, já acabou isso aí. Então temos que mudar isso. E ao digitalizar, e ao aumentar o número de antenas, nós vamos ter ganhos na saúde, na educação, na segurança pública e na defesa nacional. Imaginem na saúde. Eu não vou precisar gastar dinheiro numa campanha contratando uma agência de publicidade. Se eu posso mandar um app para cada celular, dizendo, vacine seu filho amanhã contra paralisia infantil. Compareça ao posto de saúde mais próximo. Na educação. Educação à distância vai atingir as nossas comunidades rurais. Aquele trabalhador, aquele peão à distância que não tem oportunidade, vai ter oportunidade de estudar. Ele, quando vier à cidade no final de semana, ele tira dúvida no colégio ou faz uma prova, caso seja necessário. Na segurança pública, que é prioridade total para o Bolsonaro. mas cada viatura da polícia com um laptop conectado a banco de dados, onde ele pode, de imediato, saber se o veículo, uma pessoa, está devendo alguma coisa. Isso é fundamental para a nossa segurança. Vai aumentar e vai melhorar o tempo de resposta da polícia a qualquer incidente. Enquanto a polícia, eu lembro, a polícia tem que ser polícia e nós temos que apoiá-la. Por quê? Porque direitos humanos não são para bandidos, direitos humanos é que são para os humanos direitos. E na defesa nacional, as fronteiras estarão melhor monitoradas com a rede de celular expandida e, consequência, com a internet atingindo todos os pontos do país. também eu lembro mais uma vez que temos que resgatar a confiança, a credibilidade da população nos seus mandatários, no seu governo. E só se resgata a confiança como? Com exemplo. E aqui, todos nós aprendemos nas nossas escolas de formação aquela velha máxima que as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta e é isso que o Bolsonaro vai fazer. Ele vai dar o exemplo. E o exemplo por quê? Porque o governo será de austeridade, vai cortar gastos, vai diminuir o tamanho do governo e vai mudar o pacto federativo. Hoje o dinheiro fica preso em Brasília e não fica na mão dos estados e municípios. Então a palavra da ordem será menos Brasília, mais o Rio Grande do Sul, mais Porto Alegre. É isso que vai acontecer. Além disso, esse clima de confiança estará colocado aonde? No ambiente de negócios. não haverá legislação caótica. Vamos desregulamentar o país, soltar as amarras que prendem todos aqueles que querem empreender e produzir. O governo vai fornecer a ordem e cada um dos brasileiros trabalhará para o seu progresso. Esse progresso representará o progresso da nação. E assim o disco da nossa bandeira de ordem é progresso. estará mesmo nesse clima. Lembro, mais ainda, que a democracia é primado para o Bolsonaro. O taxa de fascista e de antidemocrático jamais é um homem que está no jogo democrático há 30 anos. E a democracia, por pior que seja, é o melhor de todos os regimes. E mais ainda, o conceito de liberdade. Liberdade como nós aprendemos há muito tempo atrás, que a linha termina quando começa a de cada um das senhoras e senhores. Temos que ter solidariedade uns com os outros. Não vamos dividir o Brasil. Quem divide é essa comunistada, que é sempre o nós contra eles. Aqui todos são brasileiros. Nós somos os herdeiros de Caxias, o homem que participou a esse país. O homem que concebeu a amnistia e o espírito de Caxias que estará junto com o Bolsonaro. Temos que mostrar isso. E, finalmente, eu vou me permitir aqui ler um pensamento da escritora a In-Rent, que eu considero importante e pertinente para o que nós estamos vivendo agora. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência mais que pelo trabalho e que as leis não nos protegem dessas pessoas, mas sim protegem essas pessoas de nós mesmos, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se torna um alto sacrifício, poderá dizer sem sombra de dúvida que essa sociedade está condenada. Nós não podemos condenar a nossa sociedade. 7 de outubro é 17 na cabeça é Bolsonaro e o Brasil acima de tudo e o Brasil acima de tudo. Muito obrigado! um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil um, dois, três, quatro, cinco mil Outros querendo chegar perto do nosso General Morão É muito emoção porque o nosso Brasil clama Jair Messias Bolsonaro e o nosso General Morão nos traz a segurança da conduta dos nossos líderes aqueles que nós escolhemos para nos representar Bolsonaro Bolsonaro Sulto Sanderson Carmen Flores todos aqueles de um partido que o Bolsonaro referencia para continuar o partido Bom, agora eu vou montar aqui para entrevistar o nosso candidato a deputado estadual o nosso tenente coronel Zul vamos montar aqui para ter a palavrinha do nosso tenente coronel que eu vejo aqui maravilhoso maravilhoso nós vamos entrevistar aqui nós vamos entrevistar aqui o nosso tenente coronel Zul que chegou de uma viagem longa e olha só a nossa mama matriarca abençoada que ela é responsável por esse grande líder ela que trouxe os valores para que ele possa hoje nos representar e resgatar os nossos valores nós queremos uma palavrinha do nosso tenente coronel que é o indicado ao nosso pleito da assembleia pelo nosso general morão e pelo bolsonaro boa tarde pessoal muito feliz por tudo que está acontecendo esse movimento em prol do nosso capitão jair bolsonaro nosso general morão daqui a pouco ele vai me chamar a atenção porque eu não estou lá nós temos mais uma agenda mas eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a nossa página a todos aqueles que querem diferença querem devolver o Brasil para os brasileiros como o próprio general fala nossos heróis não morreram de overdose e a gente tem que sim no dia 7 eleger o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro e aqueles que acharem que julgarem que eu posso ter uma oportunidade tenente coronel Zucco com o número 17000 Brasil acima de tudo Deus acima de todos vamos lá que eu vou falar com meus amigos sou filho de sargento e aqui nós estamos num ambiente de várias famílias de militares de civis pessoas que querem uma mudança obrigado coronel nós estamos então aqui mostrando o apoio desses grandes homens dessas grandes famílias que são respeito da nossa sociedade gaúcha estamos aqui nesse momento célebre com muito orgulho mostrando esse momento tão especial ao vivo para todos vocês que vem nos acompanhando e também trazer a segurança e a força para que vocês que nos acompanham tenham a coragem de nessas urnas poderem escolher sem medo o nosso Bolsonaro para presidente o nosso tenente coronel Zucco para deputado estadual nosso policial federal Sanderson e a todos que o nosso Jair Messias Bolsonaro vem sinalizando que são pessoas preparadas para nos representar quero agradecer toda a participação de todos solicitar que compartilhem que tragam a vistas esse grandioso evento para que mais pessoas tenham a segurança na sua escolha pelos nossos líderes o carisma do nosso tenente coronel é fantástico ele é uma pessoa que ele tem o dom da palavra e sabe quando a gente percebe a verdade ele é a verdade ele é o caminho para reconstruir os valores das famílias é o caminho para trazer novamente a segurança e o respeito bom agradecemos e logo mais entramos ao vivo e logo mais abençã para a próxima e logo mais até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto